Salve, nação! E o Flamengo, hein? Tomou o empate, teve discussão de Tite com o repórter Provocação de Coutinho. Isso foi uma estratégia de vocês ali aos 43 minutos? Não, querida, foi uma falta. Ah, foi falta. Cara, eu, com todo o respeito que eu tenho por ti, tu não pode abrir uma ferida de uma coisa passada para uma... Infelizmente, ali no final, quando estava ali no banco, a gente olhava onde estava... Bora lá, então! Começar com a polêmica entrevista do Tite. E teve também Gerson e Coutinho falando após o jogo. Falando um pouquinho desse lance do Léo, desculpa até se eu não entendi o que você falou, mas você falou que os dois zagueiros deveriam segurar e o Léo avançou. Isso foi uma estratégia de vocês ali aos 43 minutos? Não, querida, foi uma falta. Ah, foi falta. Foi uma falta jogada para a área. Não, não, eu sei, mas a questão do Léo ter avançado como zagueiro. Não, é que ele já está lá. Se há uma falta, e vamos tentar no jogo imaginário aqui, a gente faz aqui o jogo imaginário. Deu a falta, nós fomos para a área para concluir. Eles estão lá. Há o rebote, eles estão aí para participar da jogada. Aconteceu, o Wesley retomou, ficou, e nós temos a condição ali de finalizar ela. Não foi uma ação deliberada. O que eu coloquei antes é que eu digo, não precisa ir os dois. Fica os dois aí, atrás. Essa parcela de contribuição ou de responsabilidade, vamos colocar, eu a tenho. Como uma visão pessoal, um pouco inusitada que o Gabigol tenha sido uma opção mais adiante no momento do jogo, não tenha sido escolhido efetivamente para substituir o Bruno Henrique nessa função de camisa 9 quando ele foi substituído, e é a entrada do Carlinhos. E o Gabigol vai ao jogo como terceira opção para a função de meia, segundo atacante central. Como é que você está enxergando ele no momento dele no elenco, dentro do aspecto do campo fala? O que o campo do Gabigol tem dito para você, tanto para ele ser a função de 9, e você ainda enxerga ele como 9, ou ele já está tentando falar como o campo dele está falando para outras posições? Treinamento, jogos, especificamente, Carlinhos decisivo contra o Bolívar, Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, com gol, Carlinhos decisivo contra a Vitória, foi por essa opção. Você reclamou da arbitragem ali, por não ter marcado a falta no Léo, mas se resume a isso o fato de o Flamengo não ter conseguido manter essa vantagem até o fim do jogo, ou realmente faltou algo a vocês ali para que o 1x0 se mantivesse, depois do lindo gol que vocês fizeram. Fizemos uma excelente partida, dominamos o jogo praticamente todo, infelizmente ali no final, uma bola ali que no meu modo de ver foi falta, mas o juílio deu, acabamos tomando um gol, o Vasco teve só essa chance, fez gol, dominamos o jogo todo, fizemos um grande jogo, a gente fica triste por ter feito uma grande partida e ter tomado gol no final. Não teve provocação nenhuma, eu só queria comemorar com a minha torcida, com a nossa torcida do Vasco, fez uma festa maravilhosa, eu quando estava ali no banco a gente olhava, eles estavam apoiando o tempo todo, então foi maravilhoso marcar ali diante da nossa torcida. Sim, significa muito para mim, para o time também, a gente vinha fazendo um bom jogo e acabou tomando um gol, então era importante a gente não sair perdendo hoje, pontuar, mas como você falou, eu voltei, tive alguns jogos. Muitos jornalistas e torcedores comparando o gol que o Flamengo sofreu contra o Vasco com um gol que o Brasil sofreu contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022, dentro do contexto que você mesmo citou, o Flamengo apresentou uma vulnerabilidade defensiva desnecessária naquela altura do jogo e com a vantagem do placar, na sua opinião? Cara, eu, eu, com todo o respeito que eu tenho por ti, tu não pode abrir uma ferida de uma coisa passada para uma... Mas antes de te mostrar, preparamos esse baita presente para você, ó. Mano, vocês estão aproveitando os presentes que a Betfair está te dando? Ó, se você estiver deixando essa passar, você tá maluco, é inacreditável o que a Betfair está fazendo. Você duvida, acha que é só uma publi, que eu tô querendo dar moral para os caras? Se liga aí, ó. Os caras pagaram 4.0 para o Palmeiras vencer o Criciúma. Deu bom. Os caras pagaram 4.0 para o Brasil vencer o Equador. Deu bom também. A odd de 4.0 para o Vasco marcar só um golzinho contra o Atlético Paranaense. O jogo foi 2x1. Verrete meteu gol e deu green. Outro jogo também que a gente falou aqui no canal era para a vitória do Corinthians 2x1, 3x1 ou 4x1. Estava pagando 5.5. O Timão venceu, classificou para a semifel. E tem muita gente aqui do canal se dando bem demais lá na Betfair. Você não pode ficar de fora dessa não. Ah, e ainda tem aposta grátis. É isso aí, você não tá ouvindo errado não. Lá na Betfair a aposta é garantida. E não é só uma vezinha não. É durante 40 dias, todos os dias. Se você perder a primeira aposta do dia, até 15 reais, a Betfair garante para você. E para você aproveitar esses baita bônus e super cotações, é só clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Ou então no primeiro comentário fixado, pega teu bônus, realiza tua conta na Betfair e faz o depósito via Pix. Ah, e tem o nosso grupo exclusivo de dicas lá do Telegram. Eu vou deixar no link que tá aqui na descrição desse vídeo também. Agora, bora voltar pra entrevista? Eu, com todo o respeito que eu tenho por ti, tu não pode abrir uma ferida de uma coisa passada para uma coisa recente, atual. Senão ela fica meio desumana. Senão ela fica meio desumana. Quando eu tive que falar da seleção brasileira e eu não estava, eu falei da seleção brasileira. Eu vou falar agora, falei do contexto todo. E que sempre os erros, eles são coletivos. Toda a situação que ela for para colocar um ponto apenas de um erro, é o primeiro passo da ignorância. E ela não é só no futebol, porque ela é contextual, ela é conjunto. Então, eu, eu, às vezes, os critérios, às vezes, ele me confunde. Eu te juro que eu, que eu, como é que eu não me lembro? Eu esqueci o nome. O Klaus me confunde, às vezes, confunde. Ele me atrapalha as ideias, às vezes. Mas, feita essa observação, ela, então, há um contexto todo. Há uma possibilidade de finalização, de ir para o gol, de finalizar. Ela sobra na sequência do rebote. Nós temos uma jogada com o Léo para definir. Não há um desequilíbrio, sim. Na sequência, a gente tem condição ou de finalizar a jogada no primeiro momento e, depois, de interromper essa jogada para recompor. Então, há sempre um contexto todo que ele acaba definindo. E não, até eu cuidei de falar nisso, porque se as pessoas que ouvem só ouvem Léo, vai dizer assim, ó, a culpa foi dele. Não, não é dele. Ela é de conjunto. Ela é do contexto todo. Ela começa com o seu técnico, mas ela tem de todos um nível de participação. do técnico e da comissão técnica. Está aí? Todos. E também das ações coletivas, da importância do jogo, da concentração do jogo. É um outro aspecto importante. E teve mais jogadores falando após o jogo. Se liga aí, ó. O jogo só acaba quando o juiz apita, né? É assim que funciona. Foi um momento que baixamos a guarda e sofremos o gol. Mas, obviamente, no vestiário estávamos aí, obviamente, não tão feliz pelo empate, porque queríamos a vitória. Mas demos força um para o outro, porque sabemos que logo mais tem um jogo importante. Claro que a gente que joga futebol tem um tempo necessário para curar da lesão, para você estar bem preparado. Eu, quando eu voltei, eu queria jogar o quanto antes, né? Quando eu voltei, que eu digo para o Brasil, eu queria jogar o quanto antes. Estava ansioso com isso. Talvez isso tenha atrapalhado um pouco. E aí, na ação? É impressionante como o Tite do Flamengo não consegue ter uma boa sequência de resultados. A gente sempre cita aqui no canal. O Flamengo tem uma boa equipe, destaques individuais, como um dos melhores jogadores que atuam no futebol brasileiro, tem um elenco muito grande. Agora, taticamente, a equipe é muito fraca. O Tite não consegue simplesmente definir um padrão de jogo para a tua equipe. Tem hora que o Flamengo amassa seu adversário, principalmente quando joga no Maracanã. Tem hora que o Flamengo fica recuado atrás da linha da bola, esperando sair num contra-ataque. E o Tite mesmo se embanana na coletiva. Falar que a equipe tem uma velocidade grande, que não pode dar espaço para o Flamengo, mas ora, gosta de ficar com a bola para tentar agredir seu adversário. Taticamente, hoje o Flamengo é uma baita bagunça. E se não definir certinho o que quer para esse ano, pode ficar só com o título do Carioca. E você, o que pensa sobre isso? Quero saber da tua opinião através dos comentários. E o Felipe Coutinho, hein? Enfim, jogou bem, fez gol e deu alegria para a torcida do Vasco. Bora botar fogo nessa discussão através dos comentários. Vocês acham que o Felipe Coutinho vai vingar no Vasco? Ou vai ser mais um dos jogadores que vieram da Europa e que só enganaram no futebol brasileiro? Quero muito saber o que você pensa mais antes de comentar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!